PODES FALAR DE PAZ QUANDO HÁ GUERRAS AQUI E SER FELIZ QUANTE POR AÍ SEGUINDO PELA ESTRADA SEM SABER ONDE IR TODOS CORREM SEM VER O FIM Paz, paz, doce paz Vem desde o céu até o céu Paz, paz, podes ter também Se apenas estenderes a mão Mas a paz verdadeira que te faz feliz É possível somente em Deus Paz, paz, doce paz Vem desde o céu até o céu Paz, paz, podes ter também Se apenas estenderes a mão Se apenas estenderes a mão PODES FALAR DE PAPZ Obrigado.